Não só os membros, toda a comunidade no entorno comprou a briga e defendeu os fiéis. Dona Maria Helena mora em frente ao templo e conta como foi a mobilização. Ficaram todos horrorizados com o que aconteceu, né? E eles acharam que nunca ia acontecer, mas infelizmente aconteceu. Mas depois ficamos sabendo quem realmente era o culpado e o culpado foi punido. Graças a Deus nós estamos livres. Que fique bem claro no nosso município que a igreja está mais forte do que nunca no estado de São Paulo. Que essa realidade não é mais tolerada. Que as pessoas não aceitam mais que igrejas sejam negociadas, tomadas como se fossem coronéis de igreja. Que entram, que trocam, que fazem, que desfazem, que mandam um grupo lá, uma tropa de choque, que entra, tira pastor, bota pastor. Isso não acontece mais aqui no estado de São Paulo, principalmente em São José dos Campos. E para todo o Brasil, que nesses últimos, últimas semanas, pastores me ligando de todo o Brasil, perguntando ao pastor, que fique claro a demonstração, primeiro, de união da igreja em São José dos Campos, de amor, não somente pelo pastor Samuel Câmara, por todos os obreiros, porque o que você vê aí, o amor ele é recíproco. Você, quando planta amor, você colhe amor. Quando você planta, você trata bem as pessoas, as pessoas lhe tratam bem. Quando você defende as pessoas, as pessoas lhe defendem. Quando você faz bem ao próximo, o próximo faz bem a você. E parabéns, liderança da Assembleia de Deus em São José dos Campos. Eu poderia citar vários nomes, mas vocês estão vendo o rosto, tendo o privilégio de ver essas pessoas falarem. A liderança, pastores, presbíteros, evangelistas, diácolos, membros da igreja, porque querem fazer dessa briga uma briga pessoal. E, na verdade, a briga não é pessoal, querem lançar a mão da igreja. E a igreja já entendeu o verdadeiro motivo disso e a igreja está engajada. Então, parabéns, igreja em São José dos Campos, que todo o Brasil possa ver o que realmente está acontecendo em São José dos Campos. E ter a nossa igreja, não como uma igreja de briga, não como uma igreja de discussão, embora alguns queiram fazer da igreja exatamente isso, mas uma igreja unida. Uma igreja que ama pastores, pastores que amam os membros de suas igrejas. Uma igreja unida, que resiste, que luta, que não para. E que sempre que passarem aqui por São José dos Campos e quiserem saber o que realmente acontece, aí está a oportunidade. E visitem-nos para conhecer uma igreja animada, forte. 2 de janeiro de 2011 A igreja ergue a voz para exercer o seu direito de escolha. Eu acho que os membros, nessa hora, têm que mostrar sua posição. Eu acho que a partir do momento que a outra diretoria resolveu sair, ele não foi obrigado, certo? Ele não foi obrigado. Entregou de livre e espontânea vontade. Então, agora, é deixar o novo pastor-presidente trabalhar em prol dos membros, né? Quantas pessoas ficam aborrecidas, desviam do caminho do Senhor por causa dessa bagunça. Durante muito tempo, teve aí uma má administração, deixou a igreja em dívidas. E em um ano que o pastor Samuel Câmara está à frente da igreja, a igreja cresceu bastante. Eu acho que é um momento importante para a igreja, todos os irmãos estarem unidos nesse momento para a gente ganhar a nossa vitória. Chegaram uns rapazes aí e começaram a chutar a porta. A porta derrubou em cima da gente e algum dos cacos foi em cima da minha mão, que eu tentei me proteger. Daí eu fui lá, fiz um BO, tudo lá, junto com o pastor Amaral, que também acertou uns cacos neles. Foi espancamento mesmo, porque chegaram com armas, mas é todo tipo de agressão mesmo. Meu sentimento é que ficava do jeito que estava. Com o pastor Samuel? Com o pastor Samuel. Nós temos o direito de escolha. E nós aprendemos a conhecer o pastor Samuel Câmara e estamos amando ele. Então, a gente quer o pastor Samuel Câmara, que esteja a paz nessa igreja. O pastor Felipe é uma benção. Nossa, eu tenho um amor muito grande por ele. O pastor Samuel, eu vou falar para você, é um excelente pastor. Eu não posso reclamar deles. Eu só tenho a agradecer esses dois pastores, porque eles me apoiam muito aqui dentro da igreja. Os membros da Assembleia de Deus em São José dos Campos, no estado de São Paulo, iniciaram uma assembleia em um clima de total adoração a Deus. Os assuntos tratados na reunião foram sobre a decisão judicial da liminar concedida ao ex-pastor Celare, que deseja presidir a igreja novamente, e para isso pediu o afastamento do atual pastor Samuel Câmara da presidência da igreja. O povo votou e não concorda com a liminar e junta a diretora imposta. Os que aprovam que o pastor Samuel Câmara permaneça na presidência desta igreja, permaneça como estão. Os contrários, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Permaneça do pastor Samuel Câmara na presidência desta igreja. Os próprios membros da igreja levantaram uma diretoria provisória até a queda da liminar. E declaro também forçada a diretoria provisória para, nesse período, que no nosso coração vai ser bem curtinho, nós vamos estar aqui com o nosso pastor Samuel Câmara, que já vibrando aqui nesses cultos maravilhosos que temos tidos aqui. Ao final, também foi aprovada uma ata pedindo a exclusão do pastor Antônio Luiz Celare do corpo de membros da igreja, devido aos atos de invasão ao templo com agressão física contra os membros. Quantos concordam na abertura dessa ata eclesiástica? É a ata interna da igreja permaneça com agressão. Vocês entenderam? Quantos concordam que seja aberta essa ata eclesiástica para definir a exclusão do pastor Antônio Luiz Celare do bom de membros. permaneça com agressão. Os contrários à abertura dessa ata eclesiástica se manifestam. Aprovada uma ata eclesiástica. O que foi pertinente, na minha opinião, foi que a igreja reconheceu aqui no plenário que a junta de pastores formada pelo pastor Luiz Celare não é legítima. E outra coisa também foi quando eu propus a igreja fazer uma ata eclesiástica para tratar da exclusão do pastor Antônio Luiz Celare pelos fatos que vêm ocorrendo lamentáveis na nossa igreja. Um deles é que ele tem testemunha que ele me ameaçou de morte e eu, como sou um crente, não levei o caso à polícia porque eu fui orar por ele mas como a igreja trata de assuntos eclesiásticos e quem decidiu foi o povo. Eu só apenas fiz uma proposta para a igreja de ser tratada a exclusão do pastor Antônio Celare e todos viram aí que a igreja é unânime. Mais de duas mil pessoas concordaram com a exclusão, ou seja, o pastor Antônio Luiz Celare ele não faz mais parte do rol de membro da nossa igreja. O clima da Assembleia Soberana convocada pela própria igreja terminou com celebração e orações. Foi do agrado de Deus, com certeza, o Espírito Santo de Deus está nesse negócio e nós vamos vencer em nome de Jesus. Aconteceu o que tinha que ter acontecido porque aconteceu com o povo da igreja não escondido, mas o povo decidiu. Eu acho que essa Assembleia hoje trouxe uma nova dimensão de vida para essa igreja pelos dias que ela estava vivendo em tanta depressão, tanto problema, tantas ameaças. Eu acho que essa Assembleia hoje foi um marco que vai ficar gravado aqui na história dessa igreja. Que Deus abençoe, que corra tudo bem, que o pastor Samuel tome posse, volte para cá para continuar uma bênção, a mesma paz em São José dos Campos. A igreja aprendeu a lutar por si própria e nós aprendemos mesmo. Então isso hoje foi uma vitória muito grande para a igreja e eu acho que foi o final de toda a potestade. A pressão foi grande, faz muito dia que os ombreiros aqui não dormem, vigiando. Então aqui é do Senhor, aqui é a casa do povo de Deus. Eu estou confiando que agora vai acalmar, a gente vai poder estar na igreja, poder andar na rua sem medo, porque estava insuportável, isso foi necessário. Nesse um ano que o pastor está dirigindo aqui com a gente, a gente viu que ele é uma pessoa assim, tanto é que na reunião a gente vê que ele passa para a gente tudo o que estava sendo feito, ele não desconde nada da gente. Então ele é um pastor sincero, então a gente quer esse tipo desse pastor, lidando com a igreja. Não é qualquer pastor, ele é ótimo. Não vem a hora da volta dele, né? Porque a gente quer. Hoje é um manifesto pacífico que nós estamos fazendo no fórum aqui para demonstrar a indignação da nossa igreja, a indignação do povo da igreja, com essa liminar, com essa suposta junta, bando de pastores que tentaram invadir, agredir os membros da nossa igreja, patrimônio, danificar o patrimônio. Então nós temos aqui uma pequena parte, as outras ficaram dentro da igreja, como vocês vão ver na filmagem, ficaram lá mais de oito ônibus, lá só aguardando para vir aqui para o fórum, aguardando o nosso chamado, mas de maneira pacífica, para demonstrar a nossa vontade de resolver e demonstrar a indignação do povo quanto a esse ex-pastor que nos aflinge tanto. Nós queremos liberdade, para nós servirmos a Deus. A igreja realmente acredita fielmente na fidelidade do pastor Samuel Câmara com a igreja, e é por isso que a igreja está firme no propósito de manutenção do pastor Samuel Câmara. Se não acreditasse nessa justiça, não estarei aqui. Jovens e adolescentes, todo mundo unido nessa causa? Em nome de Jesus. Nós cremos na vitória, em nome de Jesus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Aqui no Fórum Estadual, desembargador Joaquim Cândido de Azevedo Marques, na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, após aproximadamente duas horas de espera do pedido de revogação da liminar, com a junção da petição e todos os documentos, as advogadas Rússia Lorena e Nélcio Silva, que são membros da Assembleia de Deus em São José dos Campos e vieram aqui representando a igreja, o povo, a escolha da igreja, elas estão aqui para trazer a notícia, a decisão do juiz referente a essa petição. Qual foi a decisão? A decisão foi de reintegração de posse do pastor Samuel Câmara, o nosso presidente. Porque nós estávamos vendo o povo sofrendo invasões e diversas arbitrariedades, por isso nós resolvemos, engajadas nesse sentimento de defender o povo, nós resolvemos fazer a nossa parte e eu fico muito feliz porque o resultado foi positivo. Na comemoração, os membros celebraram com muito louvor a Deus, cumprimentos e emocionados, extravasavam o alívio pelo fim da violência que sofreram. As Assembleias de Deus convocaram a Assembleia Geral pela reunião ocorrida do dia de ontem, 2 de janeiro de 2011, revogou-se o que foi deliberado na Assembleia do dia 5 de novembro de 2010. Atenção, agora vem, mantendo-se a direção anteriormente existente. Graças a Deus nós tivemos uma vitória. Olha, é resultado de oração, de empenho das pessoas que determinaram e creram num Deus que é vivo. Hoje glorifico a Deus por mais uma grande vitória ao nosso lado. Nós estávamos muito tenso, confinados aqui há mais de 20 dias, mas hoje, orando ao Senhor à tarde, juntamente com meus companheiros, sentimos que Deus estava movendo a mão das autoridades. Por isso, essa alegria que vocês estão vendo aí hoje. Neste momento, estamos comemorando a vitória da igreja, porque a vitória é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse momento, a meu ver, que estou aqui há 62 anos, é um momento histórico da igreja. Em todo esse tempo que eu estou como membro aqui da igreja, e também mais de 40 anos como pastor também aqui, o Senhor Jesus tem dado vitória. A igreja nunca pereceu na mão dos inimigos. Deus mostrou a sua graça e disse, essa é a igreja do meu povo. E esse povo alegre viu com satisfação a volta do pastor Samuel Câmara como nosso pastor presidente, pastor abençoado por Deus, uma igreja que mudou da água para o vinho após a entrada deste homem aqui. E eu fico com a palavra de Deus dizendo assim, eis que eu restituo tudo e o dobro perante a minha presença. E foi isso que o juiz fez. O culto de agradecimento a Deus pela queda da liminar começou com muito louvor a Deus. Música Com a expectativa, os membros aguardaram a chegada do pastor e sua família. Ao entrar na igreja, foram aplaudidos de pé. Eu quero agradecer também aos membros todos que aqui não estão, levem pastores, uma palestra